Não sei bem por que eu regressei Aquele velho apartamento Eu só sei que o meu tormento Começou de lá pra cá Foi só sofrer, foi só chorar Ao lembrar como tudo acabou Somente sombras foi o que o amor deixou Somente sombras foi o que o amor deixou Não sei bem por que eu regressei Aquele velho apartamento Eu só sei que o meu tormento começou De lá pra cá Foi só sofrer, foi só chorar Não lembrar como tudo acabou Somente sombras foi o que o amor deixou Somente sombras foi o que o amor deixou Um menino abandonado Somente sombras foi o que o amor deixou Somente sombras foi o que o amor deixou Aquele velho apartamento Aquele velho apartamento Eu só sei que o meu tormento começou De lá pra cá De lá pra cá Foi só sofrer, foi só chorar Aquele velho apartamento Ao lembrar como tudo acabou Somente sombras foi o que o amor deixou Somente sombras foi o que o amor deixou Somente sombras foi o que o amor deixou No mesmo quarto, o mesmo amar e o mesmo quadro da parede E aí só tem sobradão, onde matamos nossa sede E eis então toda a razão da minha dor Somente sombras foi o que restou, amor E eis então toda a razão da minha dor Somente sombras foi o que restou, amor